Fala galera, fala galera, fala galera, e hoje com mais um vídeo de Clash Royale, é nóis! E pessoal, como no meu último vídeo de abrindo baú super mágico, se eu falei pra vocês que se passasse de 10 mil likes eu abriria mais baús, é claro que o que é combinado eu cumpro, porque aqui tem palavra. Eita Luan, então bora lá colocar essas gemas, que são 14 mil gemas, é muita grana, hoje eu vou ficar sem comer, mas pelo menos eu vou fazer esse vídeo pra vocês. Esse baú é muito caro galera, 14 mil gemas vai dar pra comprar só 3 baús, então vai sair mais ou menos aí uns 115 reais cada baú, eita porra, vou ficar economizando aí por um bom tempo. E tá lá, as gemas já foram colocadas na minha conta, e vocês sabem que aqui eu não curto enrolação, bora abrir logo. Hoje o vídeo vai ser rápido galera, vai ser curtinho, porque vocês sabem que enrolar é muito chato enrolar, tá louco. 4.200 de ouro, 34 gigante real, 11.3 mosquiteiras, 172 canhões, 41 torres inferno, 319 servos, 84 bola de fogo, 23 fúrias. Não veio nenhuma carta lendária, no meu último vídeo vocês comentaram, Luan é só contar as cartas épicas que já veio, que dá pra saber se vai vir uma carta lendária. Mas eu não curto contar, eu curto ir na expectativa mesmo, sem contar nada, na sorte, porque isso é muito mais top, é muita mais emoção, emoção, emoção. Então agora, pra dar mais sorte, bora abrir o segundo baú. Agora eu tô pronto pra abrir o segundo baú, será que vai dar sorte? 4.600 gemas, bora lá. Eu quero ganhar o mineiro, que é a única carta lendária que eu ainda não tenho, 37, um gelo, 166 morteiros, 322 espíritos de fogo, 6 pecas, vou conseguir deixá-la nível 5, top. Eu curto muita peca, é uma carta muito boa pra usar no meu deck, 136 fornalha, 16 balões, eita porra, que baloeiro. Caramba galera, será que eu não vou conseguir nenhuma carta lendária? Pessoal, muitos de vocês vão dizer, Luan é seu burro, Luan é seu burro, vale muito mais a pena comprar essas gemas em ouro, comprar em baú gigante, mas não galera, eu prefiro abrir baú super mágicos, porque eu sei que vocês curtem muito mais, é muita emoção, é muita gema, tá louco. Eita, hoje a minha namorada vai me matar, porque eu vou dizer pra ela, não tenho grana pra gente sair, gastei tudo em baú super mágicos. Nossa, bora abrir o terceiro e último baú, me desejem sorte, tamo aqui agora ao vivo, pra quem acha que não é ao vivo, é ao vivo hein galera. Foca aí câmera, foca, 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 é nóis, focou, então bora agora abrir o terceiro e último. 4.090 de ouro, 1 relâmpago, 26 torres de bombas, 4 peca, 6 prince, 524 espíritos de fogo, 111 corredores, nossa senhora, vai deixar, em breve eu já deixo ele nível 9. Porra galera, não tô acreditando, eu sou muito azarado, 3 baús super mágicos, caralho, vontade de quebrar tudo, nossa que merda, não acredito, nenhuma carta lendária. Pessoal, se esse vídeo passar de 15 mil likes, eu compro mais gemas e abro mais baús junto com vocês. No outro vídeo eu falei 10 mil likes e passou de 10 mil muito fácil, então bora aumentar essa meta. Agora são 15 mil likes, se vocês querem que eu compre mais gemas e abra mais baús, bora estourar o botão do like. E vocês sabem que o que eu falo, eu cumpro, palavra dita é palavra cumprida e é nóis. Deixa o like. Pede pra galera deixar o like, pede, deixa o like, até o homem tá triste, que eu não consegui nenhuma carta lendária. E pessoal, hoje o vídeo foi curtinho. Não é seu rico, não é seu rico, fica gastando gemas. Eita caramba, eu compro essas gemas pra poder fazer vídeo junto com vocês. Eu sei que é muito legal a expectativa ali, quando eu abro o baú, só que galera, eu tava com expectativa demais. É três baús, é muito baú, 14 mil gemas. Eu tinha certeza que ia vir pelo menos uma carta lendária, mas foi uma facada no bucho. Infelizmente, não veio nenhuma e eu sentei na graxa, definitivamente. E é nóis galera, deixa o like e tamo junto. Vocês são foda. Falou, abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.